Agora aqui geralmente Tá falando dinheiro, tá vendo? E para você que mostra ponto A montaí fala sempre calor Toma leite Timono, mano, timono Família de lãs da Sousa Travada fora Põe caliza fora A dança dos comba A vira, quando hoje é o homem Sim, sou da terra do Kuduro Essa é a batida que toca No meu mu tema Essa é a dança da família O nosso esquema Aqui veio sorriso no rosto de quem a sorte Nunca sorriu Nem com a presença da desgraça Nossa alegria sumiu Era para perder a esperança nesse ar de futuro incerto Porque tantos partidos Não nos deixaram completos Mas somos rígios a cada choro Um copo na mão A malta se mima Não falta estímulo na terra do pau de cabina Levantamos a cada queda Nosso corpo merece Cada vitória a malta brinda Nossa boca merece Minha 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 boca merece A baixa do preço do barro, defino é boa, não triste é no ouvido do mano E tem o calmo irregular, dólar sobe, sobe, não me ajuda nos planos E não é como regular, mas golpes sem fundos não é soberano Trabalhador honesto eu sou, vivo direito desse zigue-zague Onde para dar grandes voos, ele te obriga a viver como tag Game é violento e viola, viola que toca, precisa de cunhas em forma Tá tudo fudido, tem que ser fudido, pobreza não devolve Bem antes da lona, entre bajuz e revuz e viju Procuro o meu termo aqui, é que às vezes toma Tem morto, vivo como o tal de Samy Não é como mascarada, se lixo no luxo, na terra que tem paludismo Tipico, mosquito, tipico, vacina, malária, covid, sincronismo Tivo de jeito, diz o cuarra, mundo é gabunga, viveu cuarra Minha boca merece, minha boca toma Minha boca merece, minha boca toma Tivo de jeito, diz o cuarra, mundo é gabunga, viveu cuarra Minha boca merece, minha boca toma Minha boca merece, minha boca toma O futuro não cheio, o oro passado arquivado O presente vai por água abaixo, lá embaixo não chega água Mulherina seca O cenário tá feio Entendo que a vida não é sempre bela Deixaram vazio Naquelas cheias de catumbela Prefiro ter uma branca na memória Pra esquecer que sou Solução é rir pra não chorar Até lembrei do Beto Dalmeida Tô perto de realizar aquele meu sonho de chegar bem longe Ser um modelo pra essa sociedade em se chamar Maria Boros continuo, firme com a minha arma Tenho fogo na conquista, caminho Minha compra pros pés, é eterna Greve dos taxistas, e-e-e Preciso manter o equilíbrio pra ficar VP A jornada é uma seca, composta, é lubrificante então Vou lhe meter Tivo de jeito, diz o cuarra, mundo é gabunga, viveu cuarra Minha boca merece, minha boca tomã Tivo de jeito, diz o cuarra, mundo é gabunga, viveu cuarra Minha boca merece, minha boca tomã Minha boca merece, minha boca tomã Como tem se dito, isso não é país pra amadores E todo profissional em viver casado com é duro encarar isso sério Portanto, você mima mesmo com os gols Minha boca merece, minha boca tomã Tivo de jeito, diz o cuarra, mundo é gabunga, viveu cuarra Minha boca merece, minha boca tomã Minha boca merece, minha boca tomã Olha, camangopiana tá gatitza? Isso já se saiba Camangopiana tá entre melicos? Isso também já se saiba Camangopiana entrou em muco, arerê? Isso também já se saiba Maravilha! 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 Alô